Fala galera, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor, então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e... Bora pro vídeo! Eita, minha Nossa Senhora! Eita bicho bom, papai! Hummm, papai! Que delícia, viu? Eu gostei dele! Eita, que moça bonita da Peula! Será que ela é solteira? Hummm, olha só, alguém interessante olhando para mim. Será que está solteiro? Eita, que é de uma mulher dessa que eu estou precisando. Oh, mulher bonita! Oh, bicho bom! É o meu tipo. Adoro magrinhos. Será que ele tem pegada? Eita, que eu gostei dela, viu? É meu tipo, rapaz. Ah, se ela desse bola para mim, eu atacava geral. Bem que ele podia vir aqui falar comigo. Fica chato eu tomar iniciativa, né? Só não vou lá falar com ela porque eu tenho medo de levar um tapa na cara. Aí eu vou dar uma piscadinha de leve para ela sentir que eu estou interessado nela. Será que ele gostou de mim? Será que ele me acha bonita? Vou dar um sorrisinho de leve. Eita, que ela sorriu para mim. Vou parar de sorrir, não. Para ele não me achar que eu estou oferecida. Se ele pensa que eu sorri para ele, estou me oferecendo. Ele está muito enganado. Acho que ela não gostou, não. Ela deve estar achando que eu sou um vagabundo. Oferecida deve ser a mãe dele. E acho que ela está achando que eu sou um palhaço. Desse ridículo. Se ela acha que eu sou palhaço, palhaço é a tia dela. Seu cretino. Eu estou aqui de boa na minha. Aí vem ela me chamar de palhaço. Me respeita que eu sou o Severeiro Empinto com dois pês, sua baranga. Não se pode ficar sozinha que eu pareço um idiota e ficar achando que sou oferecida. Quer saber? Eu vou embora antes que eu meta a mão na cara dele. Já vai tarde, viu? Ô, moça! É agora que ele vai me chamar para sair. Pois não? Oi, moça. Não é porque eu... Você ia ir embora? Você ia esquecendo de levar o seu celular, ó. Aí eu vi ali. Obrigada, viu? De nada. Já vou indo, tá? Odeio homem frouxo, né? Eita, manhinha! Eita, papai. Ah, se essa mulher desse mole pra mim. Não é que eu pegava? Pena que ela não deu mole pra mim. Eita. Sabe de nada, inocente. E chegamos ao final de mais um vídeo. Você gostou? Então comenta aqui embaixo o que foi que você achou. Que eu vou ler todos os teus comentários e vou dar coraçãozinho em todos. Então comenta aí. Gente, ó. Tira um print de qualquer parte desse vídeo aqui. E compartilha lá nos stories do Instagram. E me marca. Arroba Dan Silva Oficial. Que eu vou repostar todos lá no meu Instagram. Te espero lá. E pra terminar, galera, compartilha esse vídeo aqui lá nos grupos do WhatsApp e do Facebook pra dar aquela moral e fortalecer o nosso canal. Beleza, gente? Valeu. Vou preparar o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho